Boa tarde, Piazaba, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar mais um pouco pra vocês sobre outros recursos, outras funcionalidades há outras coisas que tem ali dentro do site do aplicativo da Unishop então, no vídeo que eu postei semana passada eu ensinei como montar, faz nem 10 dias na verdade como montar uma pool de liquidez, como é que você transferir as criptomoedas, como é que você fazer tudo hoje eu vou ensinar como vocês recolhem os rendimentos de vocês da pool e como vocês reaplicam aumentando o valor da pool de vocês vou dar umas dicas aqui, vou mostrar algumas coisas do site da Unishop mas se você não viu o outro vídeo, tá nessa mesma playlist sobre criptomoedas e eu vou deixar no final desse vídeo o link pra você ir pra lá então, vamos aqui pra tela do computador que eu quero mostrar pra vocês então, olha só, Piazaba, tô aqui no Google, normal, vida que segue vou escrever aqui, Unishop ele já entrou direto, não era isso que eu queria eu queria essa telinha aqui da Unishop então, a gente vai vir em piscinas a gente vai selecionar a nossa rede aqui que a gente tá fazendo nossas pools que é na Polygon ele resolveu carregar agora o sitezinho dá uma enroscadinha, dá uma travadinha mas dê uma chance pra eles, eles são legais e quem sabe faz ao vivo, então tô fazendo ao vivo aqui com vocês acho que é porque eu entrei direto em pulso vamos entrar pelo site primeiro vamos dar a rede aqui pra Polygon vou mandar conectar ele vai perguntar onde, eu vou falar Metamask aqui a Metamask vai pedir a minha senha eu vou digitar vou desbloquear a minha carteira da Metamask se a gente vier aqui em piscinas, ó o meu tá em português se vocês preferirem, dá pra mudar aqui pra inglês, ó vira shop, troca, vira tokens e piscinas viram pool então, tá aqui em português a minha se a gente vier aqui, ó é... na rede da Polygon eu tô com 8 dólares e tô com 0,84 Matic vamos conferir as nossas piscinas então, 8 dólares e 80 vocês podem ver aqui de USD e 84 de Matic vamos vir nas nossas piscinas aqui e vamos ver o que tá rendendo se tiver umas piscinas com rendimento legal a gente recolhe os rendimentos e reaplica então, Matic pra W Ethereum essa pool é pequenininha, ó 19 dólares rendeu 13 centavos não compensa recolher agora vamos ver a próxima aqui, ó ó, essa aqui já tá mais legalzinho, ó 160 dólares e 92 rendeu 1,20 então, eu posso remover liquidez que eu vou desmontar a pool se eu vier aqui colocar 100% clicar em remover é só eu não aprovar então, eu removo eu desmonto a pool aí eu clico em remover de volta, ó tudo ele pede pra confirmar na MetaMask beleza? então, se eu dar confirmar eu vou desmontar a minha pool eu não quero desmontar essa pool eu dei um cancelar eu quero só recolher as comissões então, você pode recolher as suas comissões a sua pool sem desmontar a sua pool então, vamos clicar aqui, ó é pra vir pra mim 0,76 Matic e 0,61 de dólar então, recolher comissões recolher agora sim, ó ele vai me cobrar a taxinha da rede que é 1 centavo eu confirmo dou um fechar ó, tá vendo aqui no cantinho transação pendente, ó ele tá processando a transação que eu pedi aqui de recolher esse 1,20 da minha pool ó lá confirmou foi bem rapidinho então, se eu abrir aqui, ó eu já não tenho 8,80 dólares eu já tô com 9,41 dólares e a minha Matic aqui que eu tinha uma fração 0,8 eu já tenho 1 Matic e 60 então, essa pool tava com 1,20 eu recolhi vamos ver como estão as outras pools aqui, ó essa pool é pequenininha também 29 dólares de W Ethereum Rapid Ethereum, né pra USDC então também não compensa deixa eu ver essa aqui, ó essa aqui é de 65 dólares rendeu 43 centavos em comissões até agora ó essa pool aqui, ó é de 49 dólares e 59 rendeu 87 centos de dólar hum vou recolher aqui só pra bom, não vou recolher não geralmente eu espero chegar pelo menos 1 dólar não vou recolher agora aqui 49,87 deixa eu ver aqui se eu cliquei na mesma ó é, tá deixa eu mexer aqui então, essa aqui é a maior pool que eu fiz até agora eu fiz uma pool com mais de mil dólares então quando eu falo pra vocês as coisas eu não sou falador eu não conto falácias tudo que eu faço é skin in the game eu faço pra valer então eu tinha umas criptomoedas paradas eu vim aqui e montei essa posição de mil dólares de matique pra USDC então eu montei essa pool eu já tava com 3 dólares faz uns uns 7, 8 dias talvez uns 10 dias também que eu tenho essa pool é já deu 3 dólares eu já recolhi e agora eu tô com ah, peraí que sumiu da tela ó se ele fizer isso aqui com vocês não entre em pânico a pool de vocês não sumiu é só vir aqui e atualizar a página que ela vai aparecer de volta beleza? então essa minha pool aqui não a penúltima essa daqui ó já rendeu é 2 dólares e 60 eu tô com 1,67 de matique e 1,29 USDC eu vou recolher aqui as minhas comissões também vou dar um recolher aqui o Metamask vai pedir pra confirmar eu vou pagar a taxa de um centavo da rede e vou recolher minha transaçãozinha tá pendente aqui em cima então essa é a minha pool de 1.000 dólares aqui e recolhi os rendimentos ó lá eu já tô com com mais de 10 dólares e tô com 3 Matix aqui ó 3 Matix e 27 então vamos lá e vou vir na minha última pool aqui 59 centavinhos não vou recolher e eu criei essa pool de Lido pra USDC tem um probleminha é a rede da Uniswap não tá deixando a gente definir o range e essa aqui ficou com range infinito ó preço mínimo zero preço máximo infinito o que acaba sendo que a pool rende menos liquidez porque ela tá num range muito grande eu mandei mensagem pro suporte da Uniswap e eles falaram que foi um problema na rede deles e que eles estão corrigindo isso então provavelmente logo vai dar pra gente criar as pools de volta bonitinho do jeito que você quer então essa pool aqui eu criei 10 dias atrás com vocês gravei um vídeo aqui no canal foi a pool que eu montei com vocês então essa pool já rendeu quase 60 centavos eu tinha colocado 50 dólares nela e ela rendeu 60 centavos praticamente 59,9 aqui ó 59,9 então já rendeu quase 60 centavos o que que eu vou fazer ó eu tô com 10 dólares e tô com 3 matiques então eu posso aumentar uma pool minha mais um pouquinho vou ensinar outra coisa pra vocês trocar o SDC por matique então eu vou pegar esses dólares é muito pouco vou fazer aqui termo didático então vou vir aqui trocar eu vou falar que eu tenho o SDC e eu quero trocar por matique e eu quero trocar 5 dólares 5 dólares vai dar 6,41 matiques eu vou ter uma taxinha da rede aqui pra pagar então eu vou trocar aqui vou confirmar a troca ele vai perguntar aqui na Metamask de novo ó a taxa vai ser quase zero ele tá cobrando bem pouquinho a matique aqui eu adoro a rede da matique porque eles cobram taxas muito baixas pra mim a rede da Polygon é uma das melhores redes pra você fazer esse tipo de negócio a rede da Ethereum é caréssima você paga taxas absurdas então beleza transação confirmada troquei meus 5 dólares por 6,41 matiques agora eu tenho 9,68 matiques e eu tenho 5 dólares e 70 então eu consigo aumentar alguma pulminha perto dos 10 dólares eu vou pegar uma pul que já existe aqui e vou aumentar a liquidez dela não vou pegar essa aqui que eu criei com vocês no canal eu quero deixar ela rodando um pouco mais pra ver quanto que ela vai render não vou pegar essa minha de mil dólares porque ela já está bem grande olha só eu recolhi a liquidez dela agora e ela já está me rendendo aqui deu menos mas ela está rendendo aqui de novo o negócio não para eu adoro criptomoedas 24 horas acho que tem essa aqui que está em 49 dólares e 60 está com 87 centavos eu vou aqui aumentar a liquidez dela então aqui já é o rende isso aqui já está tudo travado de quando eu criei a pul isso eu não consigo alterar vamos ver aqui se eu adicionar os 5 dólares ó se eu adicionar 5 dólares eu preciso adicionar 6 matix e 41 ó tem que ser rápido quando a gente clica nisso aqui por causa das taxas elas mudam o tempo todo a cotação da moeda está mudando o tempo todo então eu vou ter que voltar aqui deixa eu dar um atualizar eu vou fazer rapidinho aqui e depois eu explico então eu venho aqui aumentar a liquidez vou vir aqui o máximo vou clicar em visualização vou clicar em adicionar vou confirmar já que está aparecendo a meta messe confirmei pronto transição enviada tem que ser rapidinho o clique porque a cotação da moeda muda o tempo todo o cripto está mudando o tempo todo é um mercado muito ágil é um mercado muito dinâmico e vocês não podem ficar moscando olha aqui aumentei a liquidez na minha pool 6,39 matix 5,70 USDC agora se eu for nessa minha pool aqui essa aqui é minha pool de mil dólares essa aqui ó ela estava 49 e pouco ela foi para 60 dólares na minha pool então eu aumentei a 10 dólares aqui o valor da liquidez que eu estou dando nesse mercado é deixa eu ver como é que ficou minha carteira ó fiquei zerado zerado de o SDC e fiquei com 3 matiques aqui então ter 2, 3 matiques aí é sempre bom para vocês poderem pagar as taxinhas para vocês montarem os pools de vocês desmontarem é sempre bom ter um pouquinho de matique aí entendeu então nesse vídeo mostrei para vocês um pouco mais eu no shop como que recolhe os rendimentos como que aumenta a liquidez não cheguei a fazer mas eu mostrei como remove a liquidez da pool então é uma aula complementar daquele primeiro vídeo é vou mostrar para vocês o bug que a Unishop está dando agora se eu for montar uma nova posição por exemplo de matique para W Ethereum com taxa de 0,5 olha só ele não está mostrando qual que é o range que a gente vai estar farm ele não está mostrando o range o que a gente pode fazer a gente pode em gama completa aí ele deixa eu criar a pool aí ele está deixando eu criar a pool se eu clicar em gama completa só que eu estou pegando de 0 até o infinito não é muito legal então vamos esperar a Unishop corrigir esse bug para a gente montar as nossas próximas pools beleza tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o teu like deixa o teu comentário esse DeFi pool de liquidez esse tipo de coisa é um tópico bem mais avançado mas é um mercado promissor é um mercado que dá para ganhar uma grana eu estou bem feliz com as minhas pools que eu montei não tive prejuízo até agora foi só sucesso queria ter mais dinheiro para investir mas como vocês viram eu já criei aquela de mil dólares e quando a gente faz a conta do ganho é muito legal porque a gente ganha um dólar e na verdade a gente ganha cinco reais mas quando a gente vai montar a pool você tem que pegar cinco mil dólares e converter para dar mil dólares então tem seus prós e tem seus contras beleza então se você tem que ter com o dinheiro na sua MetaMask eu ensinei no vídeo passado como pegar da Coinbase e enviar para a MetaMask e é isso aí só sucesso funciona muito bem espero que eu tenha sido claro espero que vocês tenham gostado deixa o like deixa o seu comentário se inscreve no canal quer comprar meu curso sobre investimento link aqui na descrição valeu tchau tchau tchau